Oi gente, hoje nós vamos estar fazendo caldo de mantioca. Aqui está a mantioca, já foi descascada, tirei aquele pauzinho que vem aqui no meio, aquela linha, para não ficar desagradável, não vai comer. Aqui nós vamos pôr para cozinhar, assim, eu gosto por pouca água que anda rápido, aqui nós vamos estar pondo aqui uma colherzinha de sal, esse aqui de chá e um quinoa de bacon, aí está aí, aqui nós vamos deixar cozinhar, depois eu volto para mostrar para você. Nós vamos fechar, e olha pessoal, não esqueça de dar o like, me assina meu canal e dá o like, por favor, me ajude, tá bom? Eu vou deixar aqui mais ou menos 10 minutos, depois que pegar pressão, aí vou desligar e vou, tá batendo né? Aí vamos a passo a passo, depois de cozinhar eu vou mostrar o que eu vou fazer. Aí a gente ficou aí, ó, cozidinha, ó. Olha, agora eu vou bater no liquidificador, ok? E depois eu volto para mostrar o outro processo. Agora é só bater mesmo, porque já está cozido. Vou aproveitar esse caldo, porque ele está com sal, com quinoa, né? Está bem temperado, então vamos aproveitar. Aí, ó, estou colocando aqui, aí nós vamos bater, tá bom? Vou aproveitar o caldo, e vamos aqui bater. Vou acrescentar mais água. Vou colocar o caldo, tá? Eu mudo aqui dois dentes de árvore. Agora eu vou pôr um pouquinho só dessa carne aqui. Aqui, vamos fritar, basta o fogo, tem um pouquinho. Aí, colorau, tá aqui. Aí, ó, deixa eu fritar um pouquinho, né? Colorau. Tá aí que gostinho também. Isso. Agora eu vou pôr aqui a mandioca que já foi batida, né? É. Olha, muita mesmo. É muito simples esse caldo. E é muito fácil e rápido, né? Aí você pode estar pôr no torredo. Eu não faço ele na cor da mandioca, não. Gosto de pôr um pouquinho colorau para ficar bonito. Mais amarelinho. Ficou assim, aí você põe uma pimenta do reino, põe pimenta, malagueta, piripiri. Aí, pessoal, já ferveu aí, ó. Agora é só servir, né? Olha. Só servir. Vamos jantar. Bom apetite para mim e para vocês que vão apreciar, tá bom? Vem em casa e você vai gostar. Um dia que você está desanimado em fazer comida, um dia de uma reunião com os amigos, hein? Cozinhar carne, se quiser cozinhar carne, desfiar, colocar, bacon, servir com um torresminho também pode, tá? Tudo que você quiser pode pôr aqui. Esse é um bom prato, um caldo, uma noite fria, hein? E não se esqueça, meus amigos, de se inscrever no canal e dar o like. O grossinho assim, ó. Aí, ó. Está no ponto. Aí você vai pôr uma cebolinha. A gosto. Põe o que você quiser. Põe bacon, põe torresmo para estar servindo e pimenta. O que você gostar. Se quiser bater a cebolinha de cabeça, a cebola de cabeça aqui, na hora que estiver batendo, pode, tá? Bate a cebola, bate a temperança que você quiser. Põe a pimenta, frita o bacon e refoga. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.